Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana a um final de semana prolongado, né? Um dia a mais para descansar. Descansaram bastante? Ah, que bom, hein? Eu descansei, estou aqui pronta para a nossa aula. Espero que vocês também. Olha, hoje nós vamos fazer a aula 3 da 14ª quinzena. Peguem o material de vocês, abram lá na aula 3, que nós vamos começar. Olha a leitura de leite que eu trouxe para vocês. Mauro e o Dinossauro. Esse livro foi escrito por Débora Oliveira e ilustrado por Suzana Paz. Conhecem? Vamos conhecer? Olha aqui. Já é hora de ir para a cama, dizia a mãe a toda hora. E o menino de pijama não queria ir agora. Coitado do menino, não sabia do perigo. Não querendo ir dormir, acabaria de castigo. De tanto a mãe insistir e ele não obedecer, o castigo prometido não demorou a ter. De castigo, disse a mãe, para aprender a obedecer, sem sair para brincar e também sem TV. De castigo, mãe. Mas por quê? Pensava o menino, não podia entender o porquê do seu destino. Não podia sair de casa, nem brincar com nenhum amigo. Dessa vez a mãe caprichou e exagerou nesse castigo. Sem videogame e TV, o quarto era um deserto. Sem acessar a internet, só restava olhar o teto. Era Mauro, o nome do garoto. Esqueci de lhes contar, mas no meio da confusão, como eu poderia lembrar? E triste, Mauro ficou ali, sem ter o que fazer. Sem nenhum brinquedo, videogame ou TV. Ora deitado na cama, ora deitado na rede, o menino avistou um bichinho na parede. E agora, e esse bicho? Será que ele come gente? Será filhote de dragão? Mas parece de serpente. E o bichinho, ligeiro, fugia com medo de Mauro. E o menino até pensou, será filhote de dinossauro? Dinossauro, só podia ser. Mauro tinha certeza pura. Só não sabia o que fazer com aquela criatura. Não podia contar a mãe com medo de outro castigo. Mas um dinossauro no quarto, já pensou quanto perigo? E o bichinho na parede, correndo sem preocupação, comia um pequeno inseto, deixava outro cair no chão. Se Mauro chegava perto, o bicho corria para o armário, zigue-zagueando, bem depressa, quase caía no aquário. O menino se preocupava. Onde o bicho vai parar? E se ele ficar bem grande? Vai querer me devorar? Na parede, escondido, o menino viu um furo. O bicho também viu, correu para o escuro. Um dinossauro no quarto? Meu Deus, que aventura! Se a sua mãe descobrisse, seria encrenca pura. O menino, assustado, não sabia o que fazer. Queria ter aquele dinossauro. Mas como sem a mãe saber? E se o bicho crescesse, o que ele faria? Um dinossauro gigante? Como se esconderia? Olhou no relógio ligeiro. O tempo estava passando. Daqui a pouco, a mãe viria ver o que ele estava aprontando. Achou simpático o bichinho, comendo muito apressado, correndo para o seu ninho, um buraquinho apertado. Há quanto tempo estava ali naquele buraco escuro? Será que entrou pela janela? Será que veio pelo muro? Estava ainda pensando se teria vindo pela horta, quando tomou um susto ao ver sua mãe abrir a porta. — Menino, ainda acordado? — Não já mandei você dormir? Mas que bagunça danada essa que você fez? — Mãe — disse logo, apressado. — Vivia a maior aventura. Veja aqui neste quarto. Foi onde encontrei uma criatura. A mãe olhou o menino, assim, meio desconfiada, achando aquela história, que aquela história estava muito mal contada. Mauro disse que, disse de uma vez, a história da aventura, que olhando para a parede, avistou uma criatura. Quando vi aquele bicho que apareceu de repente, pensei que fosse um filhote de dragão ou de serpente. Tive medo, quis correr, mas olhei atentamente. Foi quando vi o dinossauro daqueles de antigamente. Mauro mostrou à mãe onde o bicho se escondeu, num buraco bem pequeno, bem escuro, feito breu. Contou que ele comia inseto e corria muito rapidamente, mas que teve muito medo. Será que também come gente? A mãe riu da história e disse para o filho se acalmar. Ora, Maurinho, não tenha medo, que a mamãe vai lhe explicar. Então ela contou carinhosamente, acalmando o filho aflito, que não há mais dinossauros, porque eles foram extintos. Eles até existiram, mas há muito, muito tempo, e tudo o que ela dizia, Mauro escutava atento. Um dia na Terra, houve uma explosão e os dinossauros desapareceram num instante. Os cientistas disseram que tudo se deu quando chegou um meteoro gigante. Por isso, preste atenção, nem precisa se assustar. O bichinho que você viu não vai o devorar. Não precisa ter medo nem tratar como inimigo. O bichinho da parede não oferece perigo. Ele, assim como você, deve estar é assustado. Por isso, foi para o esconderijo se escondendo apressado. Lagartixa é o nome desse bicho, que não faz mal nenhum a gente. Ele até devora os insetos que infestam o ambiente. Parece mesmo com um dinossauro, de pele grossa e um jeitão altivo. Mas, na verdade, a pobre lagartixa é um bicho inofensivo. Lagartixa, que nome esquisito. É mais estranho até que o dono. Agora fiquei mais calmo, mamãe. Estou até sentindo um sono. E sem medo, e já sorrindo, foi dormir o menino Mauro, que sonhou com a lagartixa e a fingir ser dinossauro. Gostaram da história de hoje? Olha só, né? Muito bonitinha essa história. Também gostei. Vamos continuar a nossa aula? Olha aqui, ó. Ontem foi dia 22, domingo. Que dia que vocês vão marcar aí no material de vocês? Dia 23, segunda-feira. Isso mesmo. Então, marquem aí, ó. Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Ou 23 do 11 de 2020. Tá? Nossa atividade de hoje é de matemática. Então, essa data vocês vão marcar no material impresso de vocês, onde está escrito assim, atividade complementar padronizada 2, nas páginas 5 e 6. Bom? Vamos começar? Já marcaram a data? Então, vamos lá. Olha só. O que tem aí na página de vocês é esse daqui, ó. Esse texto. Vou ler junto com vocês, tá bom? Vocês acompanhem aí com o dedinho ou com uma régua, tá? Ou então com o lápis, com o que vocês preferirem. Gato pensa. Ferreira gulá. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come a final. E você, pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Tá vendo? Olha só. Esse é o nosso poema de hoje, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Isso aqui é um poema. Por quê? Nós observamos... Só de observar aqui, de olhar esse texto, nós já percebemos que é um poema. Por quê? Porque ele é escrito em versos. Isso mesmo, né? Vocês já estudaram isso. Nós estamos relembrando. Ele é escrito em versos. E ele é também distribuído em estrofes. Vamos contar quantos versos tem este poema? Vamos comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito versos. Muito bem. E quantas estrofes? Estrofe é o grupinho de versos. Olha aqui, ó. Uma estrofe, duas estrofes, treze estrofes, quatro estrofes, cinco estrofes. Está vendo? Então, nós temos cinco estrofes, dezoito versos. Qual é o título deste poema? Gato, pensa, esse é o título. Quem escreveu este poema? Ferreira. Ferreira Golar, tá? E aqui, tem rimas esse poema? Tem. Vamos ver se tem rimas, ó. Vamos ler. E se tiver, deixa o estojo aí pertinho. Nós vamos riscar embaixo das palavras que rimam. Combinado? Então, deixa o estojo aí que nós vamos riscar de colorir, tá? Olha aqui, ó. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Então, olha, pensa, rima com alguma coisa? Não. E crer? Crer rima, ó. Crer rima com saber. Então, vamos aí. Peguem qualquer cor do lápis de vocês. E vamos riscar aí, ó. Crer e saber. São as palavras que rimam. Agora, na segunda estrofe. Vamos lá. A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. O que rima aqui? Quem respondeu almofada e errada, acertaram. Olha aqui. Peguem outra cor agora, pra gente sublinhar esse aqui, ó. Esse parzinho de rima, ó. Almofada, eu peguei azul, pode ser azul ou outra cor, tá bom? E errada, tá? Agora, próxima estrofe, olha. E se a comida está quente, ele antes de comer muito calculadamente, toca com a pata pra ver. Então, o que rima aqui? Quente rima com calculadamente. Olha o somzinho que sai, ó. Quente calculadamente. Olha, o somzinho, finalzinho, né? Então, peguem um lápis de cor diferente e vamos lá, ó. Quente e calculadamente. Tem outro? Tem, ó. Comer rima com ver. Então, vamos lá. Outra cor de lápis. Comer e ver. Vamos ver a outra estrofe, ó. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come a final. Qual a palavra que rima aqui? Normal rima com a final. Então, peguem aí uma cor diferente, sublinho embaixo. Bom? E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Então, quais as palavras que rima? Explicar e esfriar. Vamos lá. Isso mesmo. Ótimo. Agora, vamos lá responder as nossas questões? Vamos lá? Olha aqui, ó. Um. Qual é o título do poema? Lembra que a professora falou? Qual é o nome do poema, o título? Então, vocês vão colocar aqui. Bom? Aí no papel de vocês, tá? Quem está realizando no DemandaNet, vai abrir a página do DemandaNet e responder lá na plataforma. Tá? Podem voltar o vídeo para assistir novamente e responder. Dois. O autor do poema é... A professora vai ler as alternativas, ó. Letrinha A. Pedro Bandeira. B. Elias José. C. Ferreira Goulart. D. Ricardo Azevedo. E. Vinícius de Moraes. Lembra que nós lemos lá? Então, vocês vão olhar lá, tá? Podem voltar aí no poeminha de vocês e marcar a resposta correta. Tá bom? Três. Quantos versos há no poema? Nós contamos, lembra? Nós contamos quantos versos. Voltem lá ou contem novamente ou voltem no vídeo que vocês verão quantos versos tem. Tá bom? Quatro. De acordo com o poema, o que é considerado difícil de crer? O que é difícil de acreditar, né? Letrinha A. Que os gatos pensam. B. Que os gatos são felizes. Falou, né? Nada de felicidade dos gatos. C. Que os gatos cantam. D. Que os gatos não dormem. E. Que os gatos não falam. Então, vocês vão marcar a resposta correta, tá bom? Voltem lá, leia mais uma vez. Se preciso, volta o vídeo. Faça a leitura junto com a professora de novo, tá bom? Vamos para cinco? Então, tá. Olha aí, ó. Escrevo o que o gato faz, mas sabe que é errado. De acordo com o poema. Lá no poeminha, falou que o gato faz alguma coisa e já sabe que é errado, né? Ele vai se esconder porque é errado. Então, o que ele faz que é errado? Tá? Vocês vão escrever aí. Bom, o que ele faz que é errado. Se tiverem dúvidas, pode voltar ao vídeo. Seis. Antes de comer, o gato calculadamente faz o quê? O que ele faz? Letrinha A. Toca com a cabeça para ver. Ele toca lá para ver se está quente, não é? Com que parte do corpo que ele toca, ó. B. Toca com o bigode para ver. C. Toca com a orelha para ver. D. Toca com o focinho para ver. E. Toca com a pata para ver. Vocês vão marcar a resposta correta aí. Somente uma, tá? Então, voltem lá. Se tiverem dúvidas. Bom, vamos lá para sete agora, ó. Copie do poema as palavras que rimam com saber, com errada, com ver, com afinal e com explicar. O que nós fizemos lá no poema? Nós pintamos os pares de rimas, não é? Então, vocês vão procurar essas palavrinhas aqui, ó. Saber e olhar qual palavrinha que rima com ela e escrever aqui na frente. Tá? Qual que rima com errada? Coloca aqui na frente. Volta lá no poema de novo e olhe qual que rima com ver. Coloca aqui. Afinal. Qual que rima com afinal? Coloca aqui. Explicar. Qual palavrinha que rima com explicar? Tá bom? Coloca aqui. E assim vocês finalizaram a atividade de hoje. Olha que legal. E aí, gente? Conta pra mim. Vocês acham? Que gato pensa? O que vocês acham disso? Eles fazem umas coisas que parecem que pensam, não é? Eu também acho. Então, vamos lá finalizar a nossa aula. Olha aqui. Vou pedir pra quem ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Deixe um joinha. E ative o sininho. Tá bom? Amanhã nós teremos aula novamente. Eu vou estar aqui esperando vocês. Não faltem. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.